Novena de Nossa Senhora do Bom Parto Primeiro dia Deus escolheu Maria para ser a mãe do seu filho. Maria foi a escolhida quando Deus Pai determinou enviar o seu filho e o Espírito Santo fez nascer Maria. Ela foi pensada e querida por Deus para esta missão. Ela era o templo vivo de Deus para escolher o seu filho. Em meu corpo também está sendo formado um bebê e Deus está cuidando dele com amor. A vida formando-se é um dom de Deus. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que nascesses, eu te consagrei e te constituí protetora para as nações. Senhor, protegei-me e a todas as mulheres grávidas. Que todas nós saibamos acolher com amor os nossos filhos gerados. Nossa Senhora do Bom Parto, protetora das gestantes, ajuda-me a zelar pelo meu filho ainda no meu ventre. Intercede por mim junto a Deus e concede-me a graça de um bom parto. Amém. Oração a Nossa Senhora do Bom Parto. Nossa Senhora do Bom Parto, protetora das gestantes, ajuda-me durante toda a minha gestação, zelando por mim e por meu filho. Que eu sinta muita alegria durante toda a gravidez. Que eu saiba educar meu filho segundo os mandamentos cristãos. Nossa Senhora do Bom Parto, intercede junto a Deus Pai, para que eu possa receber meu filho em um ambiente agradável, cercado com carinho. Ensina-me a agradecer a Deus por esta vida que está se formando e que entrego de coração em Tuas mãos protetoras. Nossa Senhora do Bom Parto, Tu que foste mãe, olha por mim, pois estou inseguro em relação ao parto. Dá-me a graça de ter um parto feliz. Faz com que meu filho nasça com saúde, forte e perfeito. Nossa Senhora do Bom Parto, roga por mim e por todas as gestantes. Amém.